Se tu não quiseres eu não insisto Depois de tudo o que vivemos sobre o isto Eu estou fora de mim mas dentro do teu ciclo Como é que tu não tens visto, tens visto Agora que eu penso em tudo eu sinto Quando era tudo fácil era tão simples Hoje eu acordo e falta-me o teu sorriso Como é que eu nunca tinha visto, tinha visto Então tu diz-me se tu vens Espero por ti amanhã Se tens tempo ou algo mais ou vou estar só Então tu diz-me se tu vens Espero por ti amanhã Se tens tempo ou algo mais porque só Aprendi contigo que nada é pra sempre Sempre Que nada é pra sempre Aprendi contigo que nada é pra sempre Sempre Que nada é pra sempre Hoje vejo que o teu braço era abrigo Contigo senti o que eu nunca tinha sentido Fazia desse inferno todo um paraíso Como nunca tinha visto, tinha visto Tu és a paz que alimenta a minha alma Só quando perdemos é quando sentimos falta Contigo todo dia amanhecia lindo Como nunca tinha visto, tinha visto Então tu diz-me se tu vens Espero por ti amanhã Se tens tempo ou algo mais ou vou estar só Então tu diz-me se tu vens Espero por ti amanhã Se tens tempo ou algo mais porque só Aprendi contigo que nada é pra sempre Sempre Que nada é pra sempre Aprendi contigo que nada é pra sempre Sempre Que nada é pra sempre Ehh Mmm Aprendi contigo que nada é para sempre Sempre Que nada é para sempre Aprendi contigo que nada é para sempre